Doidos pela Banda Nós somos do Hospital de Mascotes desta rua e nos informaram que você tem um animal morimbundo em sua casa. Alô, aqui é a Casa do Talento não reconhecido. Por favor, deixe o recado depois do... Parece que você tem um animal moribundo para cuidar, hein, velho amigo? Squill é um Fancyson do grupo da banda? Disseram que você toca a caixa registradora. Às vezes. É como vai essa inteligência, hein? É grande e valiosa. Agora sou líder de uma grande banda moderna e vamos tocar na bolha na semana que vem. Isso mesmo. Estou realizando o seu sonho, Lula Molosco. O problema é que vou estar ocupado na semana que vem e não vai dar. Será que você e sua banda podem nos substituir? Eu... Eu sabia. Você nem mesmo tem uma banda. Agora vou deixar que você volte para o seu serviço no comércio. Ei, espera aí. Fica sabendo que eu não vendo lanches rápidos. Eu tenho uma banda e nós vamos tocar na bolha, entendeu? O que você acha, Fancyson? Boa sorte na próxima quinta. Espero que a plateia lhe traga pomada para artrite. Eu tenho que formar uma banda rapidamente. Tambor. Humor. Humor da banda. Procurando preencher melhor a sua vida muito, muito chata? Então faça parte da maior sensação musical de todos os tempos da fenda do biquíni. E seja adorado por milhares de pessoas que você não conhece. Sem falar nos refrescos grátis. O ensaio começa esta noite às oito e meia em ponto. O idiota que aluga instrumentos me atrasou. O artrópode não sabia a diferença entre um alvoé e um braço. Braço, não é? Mais o humor da banda. Pessoal, pessoal, acomodem-se. Muito bem. Quantos de vocês já tocaram instrumentos musicais antes, hein? Instrumentos de tortura também valem. Não. E maionese é um instrumento? Não, Patrick, maionese não é um instrumento. E ramanete também não é um instrumento.